Bom dia, gente! Muito obrigada! Eu falo assim porque eu frequentava a Seixo Noê no Brasil e lá a gente aprende a agradecer por tudo, né? Então a gente fala Bom dia! Muito obrigada! Então eu tô agradecendo aqui a vida, agradecendo a vida de vocês, agradecendo pelo privilégio de estar viva, pelo privilégio de estar nessa cidade fantástica aqui fazendo o meu terceiro dia, então, de tour nesse ônibus aqui e hoje eu vou levar vocês comigo lá no bairro da Triana, que é um bairro emblemático e antigo aqui de Triana que é o considerado aí o bairro do Flamenco. Então nós vamos fazer um passeio por lá, vou praticamente ficar a manhã toda lá e vou filmar o mercado, vou filmar várias coisas aí que eu vou fazer então vlogs pra vocês, talvez eu não faça um vlog só pra não ficar muito cansativo mas bora lá que depois na hora eu decido então, como eu faço sempre, né? Eu decido sempre na hora o que eu vou fazer, não gosto muito de planejamento então vamos lá que nós vamos ver o que vai dar hoje aí na parte da manhã lá em Triana Bora lá? Gente, então desembarquei aqui na Triana, vou começar a fazer uma exploração aqui em São Jacinto aqui é Caí e São Jacinto. Aqui eu achei que fosse uma igreja, olha, eu vou filmar pra vocês mas não é, é uma escola aqui, vou ver aqui se é uma igreja aqui e vou começar a fazer uns vlogs aqui e filmar, tá? Aqui eu quero ir mesmo também, além de conhecer aqui a rua, porque na verdade eu já filmei aqui a rua com o ônibus, né? Mas eu vou fazer umas fotos, vou dar mandada lá no fundo, olha, nessa rua aqui, vocês vão dar pra vocês verem, tem a torre de Sevilha aquela torre que eu fui fazer a compra na Primark, né? Então aqui bem pertinho, você indo reto aqui você sai lá. Eu vou dar uma volta, vou filmar, fotografar, vou atrás então do mercado vou dar uma entrada aqui na igreja de São Jacinto também, que eu acho que é aqui e depois eu vou falar pra vocês. Bom, então bora lá fazer uma exploração aqui no bairro de Triana, aqui em Sevilha, e vou ver se eu acho também aqui alguma casa pra apresentação de show de flamenco, ou se eu vou mesmo no centro lá de Sevilha, que também tem no Museu do Flamenco, tem também lá e eu quero ver se eu assisto lá. Bom, então bora lá explorar aqui o bairro de Triana em Sevilha. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Criatomis Criatomotis 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 Olha gente, então estou aqui no centro de Sevilha, tem aqui então a ciclovia, né? Sevilha toda tem, viu? Então eu estou aqui no centro de Sevilha, não, eu estou no centro de Triana aqui, ó Perguntei para a moça onde que fica o mercado, vou direto lá, vou dar umas voltas aqui no centro E vou direto lá no mercado então, tá? Então eu vou dar um pouco de Sevilha, né? Então eu vou dar um pouco de Sevilha, né? Então eu vou dar um pouco de Sevilha, né? Então eu vou dar um pouco de Sevilha, né? Bom gente, chegamos aqui no mercado de Triana Então região fantástica As construções lindíssimas Olha essa casa, que coisa maravilhosa Então eu vou entrar agora lá no mercado Vou fazer umas fotos e vou filmar para vocês também Antes vou dar um panorama geral aqui da região Olha que coisa mais linda essas construções Maravilhoso Olha isso, que lindo Essa aqui é uma ponte que dá lá para Sevilha também Depois eu vou pegar mais uma parte dela ali Antes eu vou entrar aqui no mercado Depois eu vou fazer umas fotos daquela estrutura ali Que eu não sei o que é, também lindíssima Depois eu vejo lá Gente, chegamos aqui no que a gente gosta, né? Oh, meu Deus do céu Olha isso, gente Cada coisa mais gostosa Jesus Olha isso, gente O que será que é Bocassu? O que será Bocassu? Depois eu vou vir experimentar um aqui também Olha, gente Que delícia Picota, chama aqui a cereja Doze euros e cinco Um euro e vinte e cinco Olha, gente Aqui nós temos coisinhas fatiadas para fazer lanche Belota Lomo ibérico Cebo de campo Diferença de picota para cereja Aqui está escrito cerejas E aqui picotas Ai, figo Gente, que delícia Hum Nossa, que mercadão, viu? Meu Deus do céu Olha esse mercado, gente Que fantástico Ai, meu pai Eu ia me acabar se eu morasse aqui, viu? Do jeito que eu gosto de comer Olha essas coisas O que será? Milhojas de chocolate Sem açúcar Frutas, frutas, frutas Já, olha, já copinho com frutas Achei que eu fosse ficar com fome Ainda bem que eu trouxe só água Porque dá para comprar uma saladinha de frutas Dessa aqui Fica tranquila, viu? Deixa eu ver aqui para... Acá Esse também é parte de embutidos E aqui Deixa eu pegar aqui, ó Huerta de Miguel Panaderia de delícias Frutas de verduras Carne Chacina Joaquim Olha, tem o nome das tendas aqui De azulejo, gente Que legal Tendas fixas, né? Olha, pina com arandanos Ai, vou ter que comprar essas coisas depois, gente Que eu filmar, viu? Gente, que coisa maravilhosa Olha Cogumelo Setas de revelto Zumo natural Zumo já aprendi a falar Agora o resto, né? Oranguitos Deus do céu Que mercado Olha lá, picotas Eu, para mim, picotas Continua sendo cedo Olha os tomatinhos, gente Que graça Eu quero Quero morar aqui, gente Olha que coisa maravilhosa Hum Mas que coisa bela Mas que belo É isso aqui Ó, tem lugarzinho aqui Para você sentar Se você quiser dar uma descansada Olha, no caso Eu que vivo andando Andando Podemos descansar um pouco Aqui, ó Ai, que delícia, gente De mercado Fresquinho aqui dentro Frutinha Todas Fresquinhas Gente Que cidadão Sevilha, viu? Meu pai do céu Tô apaixonada Por esta cidade Batata Cebola Olha que tomate Engraçado Diferente No tocar Grafias Esqueci Não vai tocar Que mocinha Já foi mais simpático Tá vendo? Besteira Não deixar filmar Porque a gente Faz propaganda Para eles, né? De graça Ainda por cima O que será que são Belotas de fuê, né? Queijo Eu sei Choriço picante Também sei Jamon Não sei Empanadas Olha, empanadas Empanadas Essas Belotas Aqui deve ser Algum tipo salame Alguma coisa, né? Quem gosta De embutido De carne Aqui é um paraíso Eu não como Essas coisas mais Eu já sou do lado Do peixinho FJ Hermosinho Pescados E mariscos Huelva Será que são Agalhas Lagostinas Lagostinas E agalhas Gamba seca O camarão Perguntar para ela O que são agalhas frescas E a mim E a mim Me dá A sardina Não las limpio Minha vida limpia A sardina Coquinas Muchos quesos Muchos quesos embutidos Gente Mas que mercado Fantástico Maravilhoso Tirei tanta foto Lá dentro Que acabou Até meu cartão Olha isso Gente Que coisa mais maravilhosa Do mundo Se eu morasse aqui Eu ia virar uma bola De tanto fim comer aqui Maravilhoso Dá mais uma andadinha Aqui no centro Porque eu acho que Triana mesmo O que tem para ver Seria essa parte histórica Aqui Depois se eu achar Algumas outras coisinhas Eu filmo para vocês Como meu cartão Já está meio acabando E também Eu tenho só mais uma Bateria reserva Aqui para a filmadora Eu não sei Se eu volto para casa E almoço lá E depois saio de novo Como eu fiz ontem Ou se eu como Alguma coisa no centro E depois Eu O que é acabado Daí vou embora De vez para casa Eu não queria isso Porque eu queria ainda Sair à noite aqui Porque ontem eu voltei Dez horas da noite Para casa Estava bem gostoso Com bastante gente E tudo E talvez eu faça isso hoje Mas eu não sei ainda Depois eu resolvo E falo para vocês Eu estou com o boné Desse jeito aqui Porque na hora De fazer fotografia Eu tenho que encostar O olho no visor da foto Lá e acaba que A aba do boné Atrapalha um pouco E quando eu estou filmando Não Porque daí Não preciso estar encostando O olho na máquina Então por isso que eu estou Com o boné desse jeito Virado para cá Mas eu já vou virar ele Normal de novo Porque aqui fora Está bem calor Um sol Acho que de 50 graus De novo Bom, bora lá continuar Continuar o vlog Aqui em Triana Então E depois a gente Vê o que faz Matriarca A gente Acho que é um bar Viu, ó Um barzinho Ou restaurante Fica bem na ponte Aqui Demorei para conseguir Fazer uma foto Desse castelo Aqui Sem ninguém Na frente Porque aquele homem Ali está mais de meia hora Parado na frente Você está do castelo E não fumando cigarro E não se toca Que o povo quer ter Na fotografia do castelo Mas quer sair Com aquela barrigona Dele junto Fogo A pessoa tem que ter Esse tocol Se é um ponto turístico O que tem que ficar Na frente do ponto turístico Saia da frente Está vendo Que a pessoa quer filmar Quer fotografar Fica lá Na frente do ponto turístico Eu fico doente Com essas coisas Viu? Gente, essa ponte Aqui eu passei com o barco Olha quanto patinho Que bonitinho Olha que bonito Gente Ponte de Triana Muito bonito Lindo, lindo, lindo Deixa eu ver Se o nome da ponte É esse mesmo Espera aí Bom gente Então vou finalizar Aqui o nosso vlog Nas margens do rio Aqui que eu fiz Aquele cruzeiro Que inclusive Está passando ali Um dos barcos Que eu fiz o cruzeiro Vou deixar um grande abraço Para vocês Se você gostou Vou pedir que você deixe O seu like Se você não se inscreveu Ainda que você se inscreva E também ative o sininho Para receber as notificações Dos novos vídeos Que eu vou fazer Ainda aqui em Sevilha E também você Que é mulher Que gosta de viagens Que gosta de viajar E tem vontade De viajar sozinha Mas muitas vezes Tem medo Ou não sabe por onde começar Participa lá Do nosso grupo Do Facebook Que é um grupo Que eu abri aqui Para o canal Não estou nem aí Especificamente Para a mulher Para a gente comentar Sobre as nossas viagens Sobre os nossos anseios Os nossos medos E tirar esses medos Principalmente Porque viajar sozinha É a coisa mais gratificante Que você vai poder fazer Na sua vida E depois que você Experimente uma vez Garanto que você Não vai querer fazer Outra coisa na sua vida A não ser viajar sozinha Bom, eu deixo um grande abraço Para você Te espero então Lá no grupo do Facebook Que lembrando É só para mulheres Eu peço desculpa Para os homens Mas realmente Este grupo Vai ser somente Para mulheres Para a gente poder Ficar mais à vontade Para conversar lá dentro Bom, eu deixo um grande abraço Para todos aqui do canal Espero vocês aí No próximo vídeo Tchau Pedindo informação Para uma moça Falava inglês A moça Falou assim Do you speak English? Eu, no Do you speak French? Eu, no Daí ela falou O que você Speak então? Ela falou lá em inglês O que eu falava então? Falei Não explico nada Não explico nada Minha filha Ela falou O que você Speak então? Eu explico português E alguma coisa de espanhol E assim mesmo A gente se comunicou Ela me mandou aí Next Next Eu sei que é em frente Mandou aí Next Next Depois eu perguntei Para um senhor Que era espanhol Ali também Ele acabou falando Que era adelante Adelante é mais fácil Entender do que Inglês Gente, eu preciso Urgentemente Aprender inglês Como que eu vou viajar Se eu não aprender inglês? Olha que bonito Esse bairro Obrigada aí Para você Que assistiu Até o final O vídeo Não esquece De deixar o like Aqui para a gente Olha que bonito Gente, que gostoso Fazer um lanche Aqui No final da tarde Bem gostoso O bar Quioto De las flores Eu achei mais fácil Vim pegar aqui No ponto 6 Aqui do ônibus Que era para o lado de cá Porque tem a praça de Cuba Aqui Então tem um ponto aqui E mais dois pontos Para lá Mas eu teria que voltar tudo Então achei mais fácil Vir Neste ponto aqui Que é perto da outra ponte Que vai lá Para a Torre de Ouro Por isso que eu vim para cá Gente, eu estou falando Aqui com vocês Olhando para Para tudo aqui ao lado Parece que tem gente Aqui junto comigo Porque eu aponto Com o dedo Tudo a pessoa Passa Veio falando sozinha Apontando para tudo Que é lado Ai Jesus Cristo Viu Só eu mesmo Viu gente Para fazer essas coisas Sou meio doida Só um pouco louca Triana Olha que bonito Abades Triana Esse é algum restaurante Também aqui Vamos ver O que é Esse Abades Triana Ali que acho que é A Plaza del Cuba Tem que achar Donde eras El ponto Del bus De turismo Ah, restaurante Ah, que enorme Nossa, que deve ser O olho doce Da cara Falar nisso Gente do céu Acho que vocês já viram O último vlog Que eu fiz lá Que eu fui no Como chama? Que eu fui no Burger King Tomar uma Coca-Cola Dois euros e trinta Uma Coca Multiplica isso por quatro Cinquenta Dá dez Quase onze reais Uma Coca-Cola Eu paguei Barbaridade Vou desligar aqui Que já está fervendo O meu celular Viu gente Então tá Tchau de vez Agora Agora tá